Olá, seja bem-vindo à sua primeira aula do curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou o seu professor e nessa primeira aula a gente vai começar com alguma coisa bem conceitual. Nós vamos entender o seguinte, como surgiu a internet e como ela evoluiu até chegar ao que a gente tem hoje. Para você começar a aprender HTML, você tem que ter uma noção, além da construção do site, de como funciona a internet. Você vai ter que entender como funcionam os servidores. Nas próximas aulas, você vai aprender coisas do tipo, como funciona um servidor, como funciona um servidor DNS, como funciona a internet. Mas agora, você vai entender como surgiu essa rede que você está usando agora, inclusive para assistir esse vídeo. Então, acompanhe comigo a história da internet. Ah, internet. Não, não, não. Espera aí, só um minutinho. Ah, internet. Agora melhorou, né? A internet. Hoje, você tem noção de quão grande é essa rede? Você tem noção de que os dados chegam à sua casa? Como que eles navegam pelo mundo? Como é que eles chegam até a sua residência? Como é que você está assistindo esse vídeo? Tudo isso é graças a uma grande rede de tamanho mundial chamada internet. Mas você sabe como tudo isso surgiu? Tudo na vida tem o seu Big Bang. Tudo na vida tem o seu início. E o da internet tem início na comunicação humana. Como eu costumo dizer para os meus alunos, graças a Deus, o ser humano nunca está satisfeito. E sempre tenta inventar coisas novas. Você deve ter visto anteriormente, em algum livro ou em alguma aula de história, que o ser humano se comunicava antigamente por desenhos feitos na caverna. Essa era uma maneira de comunicação, mas que era muito limitada, pois exigia que os seres humanos estivessem nessa caverna para ver essas mensagens. Com a evolução disso, surgiram as linguagens, surgiram os idiomas. Mas mesmo assim, essa limitação física era muito grande. As pessoas para se comunicar deveriam estar no mesmo lugar. Outra coisa que você já deve ter visto em desenhos animados, ou até mesmo em uma aula de história, é a comunicação à distância, que surgiu basicamente com índios, que se comunicavam através de sinais de fumaça. Porém, a comunicação à distância deu um salto muito grande quando Samuel Morse, em 1835, criou o telégrafo. O telégrafo era uma engenhoca que ele criou para se comunicar à distância. Então ele conseguia mandar mensagens a quilômetros de distância. É claro que essas mensagens não eram palavras, e sim símbolos. Por isso, Samuel Morse também teve que criar o código Morse, que era representado através de linhas e pontos. A evolução da comunicação também teve outras pessoas muito importantes, como, por exemplo, Claude Shannon, que é o pai da teoria da informação, Harry Nyquist, que criou muitas teorias para a transmissão de dados, e Ralph Hartley, que também teve grande importância nessa área, criando a teoria de osciladores. Então eu acho que até agora está bem tranquilo. Aguarda mais um minutinho, que eu volto já. Não sei se você reparou, mas o lugar que eu estou gravando é bem legal, né? Aqui é o estúdio da Hostnet, um dos patrocinadores desse curso. Outra empresa que também está ajudando a trazer o curso de HTML para você, é a Toy Show, que vem de uma das coisas que eu mais gosto, e com certeza você também curte bastante. Action Figures. Aqui eu tenho o Homer Simpson. Você está vendo aí na imagem o detalhamento dessa peça. Ele tem um Homer Simpson segurando uma Duff, um controle remoto e comemorando alguma coisa que aconteceu. É muito perfeito, é um produto oficial, e que a Toy Show está trazendo aqui para mostrar para vocês no curso de HTML. Os interessados acessem o site que está aparecendo na sua tela, e garanta também o seu Homer Simpson. Então é isso. Obrigado, Toy Show. Vou deixar o Homer aqui. Vamos continuar a nossa aula. Então estávamos em 1950, falando sobre pessoas importantes para a criação da comunicação à distância. Ainda nessa época, um pouco antes da década de 50, em 1945, os computadores eram equipamentos muito grandes, muito pesados. Esse, por exemplo, que está aparecendo na tela, é o ENIAC, que ficava na Universidade da Pensilvânia. Essa parte que você está vendo é apenas o painel de entrada, onde os programadores inseriam dados no computador. Esse computador não tinha monitores. Os dados eram exibidos em painéis luminosos. Esses computadores eram como as cavernas, ficavam num lugar específico, e para qualquer pessoa que precisasse utilizar os dados desse computador, ela deveria ter acesso a esse local. O principal motivo disso era o seu avantajado tamanho. Com a evolução da informática, em 1959, por exemplo, já existiam computadores menores, como esse daí, o IBM 1401. Isso que você está vendo é o computador completo. Com isso, já era possível carregar essa máquina de um lado para o outro, mesmo que fosse um pouco difícil. Porém, uma das principais invenções que permitiram a comunicação à distância surgiu em 1969, com a DARPA. A DARPA era uma agência nacional de defesa, criada pelo Exército dos Estados Unidos, para a criação de tecnologias durante a Guerra Fria. A ideia era que os dados de computadores que estavam em bases militares fossem protegidos. Para isso, a DARPA contava com o dinheiro do governo e com o conhecimento dos universitários. Uma das universidades que mais auxiliou na criação dessa rede de dados foi a UCLA, a Universidade da Califórnia. Inicialmente, a primeira missão da DARPA era fazer o seguinte, interligar esses quatro pontos que você está vendo no mapa. Com isso, eles criaram uma rede chamada ARPANET, que interligava quatro computadores diferentes. Um SDS Sigma-7, na Universidade da Califórnia, um SDS-90, na Universidade de Stanford, um IBM 370-75, que estava no Centro de Matemática de Los Angeles, e um DEC PDP-10, que estava numa base militar de Utah. Como dá para você perceber, são quatro computadores completamente diferentes, logo, não falavam entre si. A primeira tarefa foi criar um protocolo, que seria uma espécie de idioma único que as quatro máquinas falariam. Criou-se, então, o protocolo NCP, que permitiu que essa tarefa fosse realizada. Nessa época, o protocolo NCP já tinha alguns protocolos que são utilizados até hoje, como, por exemplo, o FTP, para transmissão de arquivos, e o DNS, para identificação de máquinas na rede. Uma outra coisa que surgiu nessa mesma época, e é bastante interessante, surgiu com esse pesquisador, Ray Tomlinson. Ele modificou alguns programas da época, e criou um sistema para enviar mensagens eletrônicas, e batizou essa tecnologia de e-mail. Então, se você pode mandar e-mails hoje, é graças a essa pessoa que está aparecendo na sua tela, Ray Tomlinson. Foi ele, inclusive, que escolheu o caractere de arroba, para separar o nome do usuário do nome do servidor. Outra pessoa muito importante é Robert Kahn. Ele foi fundamental no momento em que o NCP, que era aquele protocolo que eu tinha falado, que foi criado anteriormente, começou a dar problemas, a partir do momento em que muitas outras máquinas foram adicionadas. Robert Kahn tinha criado um novo protocolo, chamado Transfer Control Protocol, ou TCP. Esse protocolo tratava os dados de uma maneira diferente, quebrando-os em pacotes. Robert Kahn também foi responsável pela criação de um termo muito valioso, Internetting. Ele era utilizado para representar redes que se comunicavam entre si. Esse termo, mais tarde, seria utilizado para a mudança do nome de Arpanet para a internet. Porém, o protocolo TCP fazia bem as transferências, mas não conseguia tratar a identificação das máquinas. Veio aí, Vinton Cerf, e criou um protocolo muito importante, o Internet Work Protocol, ou IP. Com a junção das criações de Robert Kahn e Vinton Cerf, criou-se o conjunto de protocolos mais famoso do mundo, o TCPIP. Esse conjunto de protocolos, permitiu um aumento assombroso no número de máquinas, que faziam parte da rede. Vocês viram, que no início da história da Arpanet, a rede era pequena, com apenas 4 pontos. Em 1977, o tamanho da rede já era absurdo, e o TCPIP deu conta do recado. No momento em que a rede começou a ficar caótica, o governo dos Estados Unidos e os militares não quiseram mais tomar conta disso. Surge, então, o nome Internet. E a Internet hoje é mais do que isso que você está vendo na tela. Em 2004, a rede já estava com esse panorama. E aí você deve estar se perguntando, como essas linhas coloridas são representadas na comunicação de dados? A resposta mais óbvia é através de sistemas de comunicação por satélite. Porém, essas linhas que você está vendo na tela são cabos. Sim, cabos submarinos. Para exemplificar, trouxe algumas fotos. Essa, por exemplo, mostra os operários desenrolando parte do cabo que será submerso para a comunicação de uma rede de dados. Essa outra mostra um mergulhador fazendo manutenção em um desses cabos. e é graças a toda essa tecnologia que temos a Internet que é tão famosa hoje em dia. Então é isso. A Internet surgiu de um invento que teve na década de 70 por conta da guerra para comunicar servidores que estavam em bases militares. Hoje, essa rede já não é mais militar faz muito tempo. Porém, todas as invenções que tiveram desde aquela época foram muito importantes para que tivéssemos a Internet como temos hoje. E por falar em Internet, vou apresentar mais uma empresa que acreditou no curso de HTML, a Hostnet. A Hostnet é uma empresa carioca que tem mais de 10 anos de mercado e que traz para você um dos melhores serviços de hospedagem de sites que você conhece. Acesse o site hostnet.com.br e dê uma olhada nos serviços. Na página principal, você tem vários vídeos produzidos por mim que vão lhe mostrar vários conceitos importantes como, por exemplo, domínio em hospedagem, cloud computing, segurança de e-mail e muito mais. Aqui, você vai poder escolher um plano e colocar o seu site numa das melhores empresas de hospedagem de sites. Então, chegamos à Internet que temos hoje. Porém, vamos voltar um pouco no tempo e vamos chegar a 1980. Esse que está aparecendo na tela é Timothy Jones Berners-Lee ou Tim Berners-Lee. O Tim Berners-Lee é físico e em 1980 trabalhava no CERN, a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. Não sei se você se tocou no nome CERN, mas há alguns anos atrás, em 2008, ele foi responsável pela criação do LHC, que foi uma máquina muito discutida na época. Mas o LHC não tem nada a ver com a criação de Tim Berners-Lee. Isso é outra história. Tim Berners-Lee participava de um projeto chamado Enquire. Esse projeto visava a criação de hipertextos. Em 1990, Tim Berners-Lee pegou o conceito de hipertexto que se refere a textos, imagens, sons e qualquer tipo de conteúdo multimídia. Nessa época, Tim tinha todas as ideias, mas não sabia onde aplicá-las. Foi aí que entrou em contato com o conjunto de protocolos TCP e IP e viu que o conteúdo multimídia poderia ser transmitido pela rede. Para isso, criou um novo protocolo, o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertextos. Junto com o HTTP, criou também uma linguagem para a criação de conteúdo hipertexto, o HTML. E não satisfeito com isso, criou um conceito que é muito utilizado até hoje, a World Wide Web, que engloba todos os servidores de conteúdo multimídia que utilizam o protocolo HTTP. Surge, então, o objeto do nosso estudo, o HTML. Em 1990, a primeira versão era bastante simples e muito limitada. E a próxima coisa que vamos estudar é a evolução da linguagem HTML. Mas isso é conversa para uma outra aula. Então é isso. Agora você já sabe como a internet surgiu e como o HTML nasceu. Na próxima aula, você vai ver como o HTML evoluiu até chegar à versão 5, que é a que nós vamos estudar nesse curso. Não deixe de acompanhar todas as aulas se inscrevendo no canal, clicando sobre esse botão. Clicando aqui, você vai ver todas as aulas que já foram lançadas até hoje do curso de HTML5. Não deixe de curtir esse vídeo e de compartilhar com seus amigos no Facebook, no Twitter, por e-mail, da maneira que você achar melhor. A divulgação do curso de HTML5 depende de você. Conto contigo. Até a próxima.